E olha só, em visita a CIC TV, o novo diretor do DETRAN participa de entrevistas e fala sobre o desafio e mudanças pelas quais o órgão deve passar. O novo diretor do DETRAN, Léo Moraes, visitou a CIC TV na capital e foi recebido pelo diretor-presidente do Sistema Imagem de Comunicação, Everton Leone. Ele participou do papo de redação da Rádio Paracis FM e do Balanço Geral. Léo Moraes falou com nossa equipe sobre os desafios e ações à frente da instituição. E a gente tem que retirar aquele estigma de que é um órgão que tão somente se limita a arrecadar, multar e algo nesse sentido. Nós precisamos de um departamento cidadão, que ele esteja próximo dessas demandas na origem, para conseguir, quem sabe, tratar essas consequências, esse reflexo tão nocivo de um tráfego que mata e que deixa pessoas e famílias com sequelas para o resto da vida. Sobre o aumento da gratificação dos policiais civis que atuam na lei seca dentro do departamento de flagrantes, o diretor do DETRAN é favorável à equiparação dos valores que estão defasados. A companhia anterior à nossa gestão, mas também já estava em providências, a gestão anterior, para aumentar a GAVE, que é a gratificação e que ela esteja equilibrada entre todos os órgãos, seja entre polícia militar, polícia civil e também os próprios servidores do nosso DETRAN. Na instalação dos tótens de monitoramento, Léo Moraes é a favor da integração de vigilância contra a criminalidade e o controle do tráfego urbano. Nós temos dezenas de tótens que irão vídeo monitorar e com isso nós queremos que a Secretaria de Segurança tenha bons parâmetros, boas referências e principalmente elucidação de crimes na nossa capital, que isso possa se espraiar, se estender para todo o estado de Rondônia. A tecnologia tem que trabalhar aliada com as pessoas, com a gestão das pessoas e principalmente com o resultado para toda a sociedade rondoniense. E o futuro político? O que o novo diretor do DETRAN, Léo Moraes, tem a dizer? Quem me conhece há algum tempo sabe que eu participo ativamente das atividades de Porto Velho e do estado de Rondônia. Nunca me furtei em participar de um bom debate, apresentar boas ideias e logicamente cumprir o meu papel. 2024, 2026, Léo vem? Sou um bom soldado, amo, gosto e me dedico à minha terra e não tenho dúvidas que ainda é prematuro, mas certamente, tão logo seja deflagrada essa discussão, eu estarei, obviamente, participando do debate, até porque eu quero sempre entregar o meu melhor para o local que eu amo. É, o Léo disfarça, mas não disfarça, né? Mas, enfim, olha, o Léo está enfrentando um desafio, com certeza. E o DETRAN, é bom que a gente diga, há muito tempo tem sido uma ilha, uma ilha, assim, quase que intransponível, onde ninguém chega perto. Talvez agora o Léo consiga quebrar essa barreira e faça com que o DETRAN saia do alto mar onde se encontra, isolada da terra e se acople a terra novamente e passa a fazer parte do nosso mundo. O DETRAN está num outro mundo, até agora, de alguns anos para cá. Então, vamos ver, ele é um cara popular, é um político, habilidosíssimo, e ele tem tudo para mudar a cara do DETRAN. Vamos aguardar.